Sabe por que Deus te trouxe até que é hoje? Sabe por que Deus hoje marcou essa data para falar com você esse dia? Porque algo está próximo a acontecer. Porque algo já está a caminho. Sinto a presença de Deus, sinto o poder de Deus nesse lugar. Sabe, queridos, Deus fala assim para você, quando eu falo com alguém é porque algo grande já está a caminho. Quando eu falo com alguém, eu dou um sinal para alguém, é porque algo já está a caminho. Por mais que pareça que o cenário está do mesmo jeito, por mais que muitos não chegou até você, por mais que muitas vezes pensou até que estava tão distante, Deus fala para você não estar distante, não estar longe, você vai ver as minhas mãos agindo por você. Hoje, Deus mandava dizer essa palavra para alguém. Já tem hora, já tem horário, já tem data, já tem dia, marcado e ninguém vai te dizer não. Ninguém vai dizer que não tem jeito, ninguém vai dizer que não é para você esse sonho, que não é para você esse milagre, que não é para você essa vitória. Já tem dia, tem data, horário, marcado. Sinto a presença de Deus, sinto o poder de Deus, sinto as mãos de Deus aqui, tocando, abraçando alguém e dizendo, não temas, filho, eu sou teu pai, não temas, filho, eu sou teu pai. Não é os homens que vão dizer não, não é a circunstância, não é o cenário, não é os resultados, mas é o meu sim na tua vida. Te observei, te olhei, aí todos esses dias, o teu esforço, o teu choro, a tua lágrima, a tua perseverança, quantas batidas na porta, quantos não, quantas lágrimas engolidas, mas eu vi tudo, Deus fala para você hoje. Eu vi muitas vezes que parece que o sonho é tão longe, parece que você não tem condições. Você olha para esses sonhos e fala, como eu queria, como eu queria que isso chegasse na minha vida, realizasse, mas como? Deus fala para você, eu vou pregar nas tuas mãos, eu mesmo vou colocar nas tuas mãos. Talvez ficou aí só. Talvez você está aí há muito tempo, parece que agora vai dar certo, parece que agora ia acontecer, mas voltou de novo lá atrás da fila. Mas Deus fala, eu visito o final da fila. Eu visito o final da fila. Eu falo com quem está no final da fila. Eu abraço quem está no final da fila. Eu seco as lágrimas de quem está no final da fila. Muitos não vão lá no final da fila. Muitos não veem o final da fila. Muitos não enxergam e escutam o final da fila. Mas Deus fala, eu escuto, eu vejo e eu vou, e eu levanto, eu restauro, eu curo, eu liberto, eu faço nova vida. Quanto tempo isso tem de segurada aí? Você não consegue viver mais sonhos. Quanto tempo? Esse mesmo cenário. Quanto tempo? Essa mesma situação, mas Deus fala para você. Não é para sempre, não. Eu não fiz meus filhos para ficar sempre na mesma situação. Mas eu fiz meus filhos para viver sonhos grandes, projetos grandes. Eles estão ouvindo um som, não é que é uma construção do lado da minha casa. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele tem poder para todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele já te viu aí, ele já te assistiu aí. E a palavra de Deus fala que um homem, ele sabia o lugar, ele sabia onde ir, buscar o milagre, buscar a cura. Mas quando chegava lá, sempre alguém ia na frente dele. Ele dependia que alguém ajudasse ele. Quando o anjo agitasse as águas, o primeiro que entrasse era curado, mas ele era paralítico, precisava que alguém ajudasse ele. Mas quando ele olhava que ele vai me ajudar, não ajudava. Que ele vai me ajudar, não ajudava. Por quê? Todos estavam ali lutando, queridos. Todos estavam ali buscando um milagre. Todos estavam ali buscando uma ajuda. Então se aquele ajudasse ele, ia ficasse um milagre. Então ele voltava para casa sem resposta. Mas isso nunca trouxe para o coração dele a desistência. Você não pode permitir que isso traga desistência na sua vida. Ou mulher de Deus, não pode, não pode, homem de Deus, deixar isso trazer desistência na sua vida. Eu vou desistir. Quando você fala isso, é um ponto para atrasar mais ainda o teu milagre. Quando nós confessamos com a nossa boca, eu vou desistir. É um ponto. Porque Deus falou para mim, quando nós pensamos em desistir, quando nós paramos, Deus, não é que não vai acontecer um milagre, só vai atrasar. Só vai botar um passo para trás. Então Deus falou assim, não adianta pensar em desistir, porque só vai atrasar. Mas se você dar um passo e perseverar, você vai estar cada vez mais perto. Aquele homem estava perseverando. Ele tinha muito motivo de dizer, sabe uma coisa, não vou lá mais. Já me chega. Chegou lá, ninguém me ajuda. Talvez eu nasci para ser parada de porra da vida mesmo. Talvez eu nasci para nunca conquistar isso na minha vida. Muitos falam isso, não falam? Talvez não é para mim mesmo. Isso é coisa do inimigo, queridos. Coisa do inimigo querendo fazer nós desistir das coisas de Deus. Fazer nós desistir do que Deus tem para nós, porque Deus tem. Deus tem, Deus tem. Aquele homem não deixou nada disso entrar no coração dele. Ele ia de novo para o avô, de novo, uma hora. Olha, vai acontecer alguma coisa lá. Isso é fé. Isso é viver além da vista. Que forte, né, querido? Se eu vou lá, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei quem que vai me colocar naquele lado. Eu não sei como que eu vou entrar, mas eu vou lá. Aí Deus no céu falou, eu vou agendar. Eu vou marcar data e horário. Meu filho vai descer lá na terra. E vai se encontrar com aquele homem. E vai entregar nas mãos dele o que homem não pode entregar, não pode ajudar. Sinto a presença de Deus no lugar, porque ele existe, porque ele é fiel. Ele é fiel, ele existe. Quando Deus fala que Jesus chegou ali, olhou aquele rostinho triste, observando aquela água. Será que o anjo vai me colocar? Será que alguém vai me colocar lá? Será que alguém vai me ajudar hoje? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Queridos, muitas vezes nós estávamos gritando. Estou aqui. Mas que nada, ninguém vê, ninguém ouve. Estou aqui. Aí Jesus chegou adiante e ele falou, você quer ficação? O filho, você quer ficação? E ele falou, não tenho ninguém que me ajuda. Porque nós estamos apegados ao socorro da terra, aos homens, nós estamos apegados. E Deus está lá e falou, olha para mim, olha para mim, olha para mim, estou aqui. Aí ele falou para Jesus, não tem ninguém para me ajudar. Jesus falou, então, pega o teu leito. Pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. Sabe o que Jesus quer dizer? Ninguém te ajudou, mas eu te ajudo. Ninguém pode fazer, mas eu faço. Chegou a tua hora e ele se levantou. Pegou o leito, foi para casa. O lugar da humilhação, nunca mais. O lugar da solidão, nunca mais. O lugar de ficar só, nunca mais. O lugar de ninguém ver, nunca mais. Acabou ali. Deus falou para você, você vai se despedir do lugar. Esse lugar que te segurou, enfermo. Esse lugar que te segurou, endividado. Esse lugar que te segurou, na solidão. Esse lugar que te segurou, na fraqueza espiritual, na depressão. Você vai se despedir. Fecha os olhos, estou sentindo a presença de Deus. Eu aprendi uma coisa, que quando nós sentimos a presença de Deus, é porque Deus quer fazer algo. E Deus fala assim para você hoje. Fecha os olhos, toma posse. Se despeça desse lugar. E inspire, nós precisamos que a gente inspire. E inspire e fala assim, adeus, enfermidade. Adeus, dívida. Adeus. Adeus, desprezo. Rejeição, adeus. Vai falando aí, adeus. Desemprego. Adeus, humilhação. Deus está mandando me levantar. Deus está mandando aí viver. Agora eu vou viver. Salve o teu nome do Senhor, espiritual. Deus está aqui em seu lugar. Deus está forte em seu lugar, queridos. Hoje, Deus mandou dizer essa palavra para você. Não temas porque algo já aconteceu. Não temas porque algo já aconteceu. Você não evitava que a tua vitória chegou. Olha só a palavra de Deus. Fala o Evangelho de João. No 5, a partir do 6, Jesus, ouvindo deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Disse-lhe, quero descação. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me põe no tanque. Mas outro, quando eu vou, desce antes de mim. Disse, Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia, amado Deus de poder e de graça. No nome de Jesus Cristo, apresenta-se ao Senhor. Do alta cabeça às plantas dos pés, Senhor, abençoe-lhes. Eles estão dizendo adeus para esse lugar. Estão se despedindo. Estão se despedindo. As dívidas agora, no nome de Jesus. Estão se despedindo. Porque ali, onde foi muita humilhação, não vão voltar mais. Onde foi muito desprezo, não vão voltar mais. Porque o Senhor nos arranca de um lugar. O Senhor não arranca um dia antes de nós tomarmos de volta. Não, o Senhor arranca para nós vivermos uma nova vida. E eles vão viver uma nova vida. Eu entrego eles nas tuas mãos, Pai. Eu abençoo eles. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Pai. Eu abençoo eles. Faça algo novo na vida deles, Pai. Toda honra, toda glória, nós vamos dar para o Senhor. Pode todas as coisas que vai além dos resultados da terra. Toma posse. No nome de Jesus Cristo. Fala assim, eu creio. Deus está me tirando dos lugares. Estou me despedindo desse lugar. Estou me despedindo do desemprego da dívida. Estou me despedindo da rejeição. Estou me despedindo porque eu vi algo novo. Amém? Coloca os comentários. Estou me despedindo dessa situação para viver algo novo. Declaro com fé. Fico com Deus. Se você não inscrito aqui ainda, o canal é gratuito. Ajuda a levar essa palavra mais longe. Aperta as notificações para você receber notificações quando estiver aqui. É importante, queridos. Não esqueça de compartilhar, enviar essa mensagem para mais longe. e aperta ali o gostei, que ajuda a ser recomendado para mais pessoas. Deus abençoe. Fico com Deus. Tchau. Obrigado.